Começou, hein, Cristiano? Vamos lá, legal. Vamos começar no Cristiano aqui? Está aí arrumando aí para dar um treino aqui a pouquinho aí no... É, estou treinando. Aqui no... no esporte. Olha meu futebol. Começinha, bau lá. Vai, Cristiano. Tá bonitão, rapaz. O treino de socorro no chão ontem, vou falar com você. Tem que curtir uns erros aí, porque senão... Amarrar com o desboio hoje. Ah, rapaz, o melhor se goie aí, né? É, tá bom. Semana que vem, lá para quarta-feira, nós entrarmos firme aí. Quarta, quinta. Cabo, você é o melhor boi do mundo. É quatro dias. Para ter treino. Olha o novo cowboy da turma aqui, agora, o Leandro. Ah, é. Isso aí, o... Será que ele está pronto para entrar na turma de Canerica? Ah, vamos ver hoje, né? Eu sou o sexto dele hoje. Meu gude. Isso, meu gude? Meu gude. E aí, Leandro, o que você tem a falar para o povo aí? Vou botar em prática aí agora. Você vai pegar quantos boi agora? Eu? É. A vaquinha, ó. Só a vaquinha? Só, ó. Vamos filmar o gato para a equipe, para você ver que o trem está bom aqui, olha. Só top. Eu acho que vou aprender até as boias hoje. Vou chegar com essas boias aí e falar que sim. É, você vai ser consciente, cara. Tá indo mais agora. É, moçada. O trem aqui para o lado de New Jersey também é feio. Olha o jeito que a gente... Olha o homem, mano. Tem que treinar, tem que treinar aderjinho. Aqui para nós não tem tambor, não. Não tem tempo. Você viu a oportunidade de pegar os gabirutos e a gente amarrar mesmo. Agora vamos filmar os topos aqui, porque os meninos aqui não estão caindo de boi, não. Aqui o Juliér. Ah, você está falando do up, senhor? Não, estou falando do sim, menino. Ontem você levantou o esporte tão alto que eu vi você batendo o pé na mão, hein? Que que é aquilo, hein? Nossa senhora. Juliér, conta da saída do 0-2. Ontem eu soltei os cachorros no Marruque mesmo. Você marrou o 0-2 ontem, hein? Não. Quase. Parei meu primeiro boi, deu 86 e meio e prenderam o 0-2 famoso, o 0-2 do Sony. Que o Ismael Gudo correu. É, e infelizmente eu caí dele com o trem pulo, mas foi boa montaria. O 0-2 é um boi bem falado, né? Que os meninos de New Jersey correderam direto, né? É um boi aí que é meio rejeitado. Eu vou lá, que eu não vou dizer mais. Esses trenzinhos assim não assomam o Goiás. Começa assim mesmo. Os de New Jersey começaram a parar e depois começaram a correr, sabe? Aí vem aí, ó. Aí agora os meninos de caneca parou, agora é hora de escorrer também. Espera só, após o reclame dos... Aí, a pedra do meu sapato aí, ó. O Ebson Duarte. Eu liderando o rodeio, o homem tira eu, gente. Não, isso aqui você tirou eu no long-goal, né? Você foi tirando o long-goal, eu não sei falar. Vamos falar aqui, gente. Você já é muito invejoso, tá, gente? Eu vou escorear boi e depois... Esse aqui já começa também, né? Não. Aí daqui eu... Eu sou o meu cristiano mesmo, isso aí eu sou o Paulo. Não é, Xeroz? Não, mas... Desde o dia que o Cristiano espanca o boi do Scott que morreu, aí nós paramos de espancar o boi. Agora o Cristiano voltou de novo. Então. Aí o Goia vem... Aí o Goia vai e copia eu? O Goia, mas o Goia foi campeão, né? Hoje, olha a minha conjeição do campeão, né? Chega de casar com os dados. Gente, olha, o homem só muda, ele e o outro é grande, treininho assim, esses treininhos não mudam não, tá vendo? Como é que o bichão tá bonitinho, limpinho? E o Cuica ali? Ah, é o Cuica. Ô, rapaz, o Cuica é o mais perigoso da turma, né? Não, não tem nem. Eu vou falar com vocês. Obrigado, esse menino não, viu? E eu tomo um e é fardo dos outros, tá, boa hora que a gente vê, tá? Os texanos lá do, como é que chama lá, o Marco Nunes, o... Os meninos lá, daí passou o marco preto com vocês lá embaixo, porque vocês estão as mulheres dos outros, hein? Eu fiquei surpreso com esse menino. Você vai acabar apanhando aqui em cima, se você pegar mais mulheres dos outros, porque eles vão mandar vocês pro texano de volta. Aqui, viu? Ah, aí, ó. Vou colocar no YouTube, pra quem quiser anúncio, propaganda do Espora, 100 dólares, quem quiser a Espora, o Juliano tá vendendo, tá? Isso aqui é a Espora de começo de carreira dele aqui no Estadio Vida. Não, mas esse aí é aquele que ele usou ontem, quebrou ontem, batendo nos boiões. Ah, foi aqui, ó, pra você ver, ó. Ele quebrou o dente da Espora. Quebrou o batendo ontem, batendo nos boiões. Ô, menino, ó, vocês querendo fazer viajão no boiadeiro aqui, ué? Não é desse jeito, não, ué? Ih, tá presapado lá na arena, lá. Nossa, você viu aquilo, rapaz? Você viu a dancinha lá? Como é que foi? A múmia, a múmia tá em, tá começando a, pra você ver, ó. A mesma coisa da múmia. Enfaixando todinho. Ó o físico da vó, ó, é. Esculchando, danado. Que derrubada é que ela derrubou, né, velho? Hã? Derrubada, uma outra. Foi mais ou menos desse jeito, ó. Certamente. É, pra dizer, para que ela arrumou, né? Tá derrubada aqui, a menina arruma. Ih, agora vamos falar com o campeão, né? O campeão também não deu uma palavrinha. Vem cá, rapaz. Não é que você vai, volta aqui, moço. Você é doido. O campeão também chega a morder, assim, num preto, assim, de raiva. O campeão também pode falar que o pôde não ficou prestando comigo, ó. Ó, mas ele parou só porque pegou o pôr, mas o pôr que pulou menos. É, ó. Nem pulou nada, né? Chegou até a rosetar o pôr. E o Cuico, vamos falar com o Cuico agora. O Cuico tem que mandar um abraço para os vinhos lá do Texas aí. Falar o que ele tá achando aqui de cima. Fala aí, Cuico. Mamãe, papai, te amo. Manda um abraço para o vinho do Texas lá. Negócio que pra bastante, a gente tava vendo, mano, né? Cara, fica aí de novo. E você vai pôr no YouTube, YouTube? Dá um treminho aqui pra ver se eu dou uma agarrada aí, porque nesse inverno aí eu quero trabalhar de novo. Oh, isso vai pro YouTube? YouTube. Isso aí vai lá pro YouTube. YouTube, YouTube? É, eu vi o YouTube. Então tá beleza, então. E aí, deixa aqui. Manda um abraço aí pra galera aí que nós vamos desligar esse trem. E aí, gente, tchau, quem tá nos vendo? Um abração. Mamãe, papai, te amo. Manda um abraço pra Cheirosa aí também. Cheirosa vai ficar feliz se mandar um abraço aqui na cama pra ela, o Léo, entendeu? Você vai ficar aí. Faz a janta que eu tô chegando aqui agora, mano. Vamos lá, Lô, então, gente, hein?